As empresas brasileiras estão preparadas para a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? A maioria das empresas está ciente, mas não está preparada. E isso é bastante preocupante, porque a lei entra em vigor agora em 15 de agosto do ano que vem. Há uma série de penalidades bastante severas e é uma lei que veio para ficar. Então, a preparação toma tempo. A gente está agora em setembro e se considera que o tempo mínimo de preparação seria uns 6, 7 meses. Então, a gente está em cima do laço. E há uma preocupação das empresas muito mais do lado jurídico. A gente percebe que vamos ver o lado jurídico, mas a LGPD vai além do lado jurídico? Vai muito além do lado jurídico. Primeiro que ela é um dado cultural. Então, ela congrega o jurídico, o social, o governamental, o político, o técnico. E, realmente, como ela é uma lei, a primeira reação foi que os advogados monopolizassem a interpretação, a divulgação. Mas a implantação é principalmente técnica, é principalmente TI. Então, acho que já está na hora de TI tomar a diranteira. O senhor estava falando da questão dos dados públicos. A gente sabe que Serpo e Dataprev foram colocadas na lista de possíveis privatizações do governo Bolsonaro. Esses dados podem ser vendidos. Serpo e Dataprev lidam com dados pessoais de milhões de brasileiros. Esses dados podem ser vendidos a terceiros com a Lei Geral de Proteção de Dados? Como fica essa questão? A lei tem princípios que são a parte mais importante, o coração da lei. E o principal desses princípios é o chamado princípio da finalidade. Então, se os dados foram coletados para uma finalidade pública, original, eles não podem depois ser vendidos para fins privados. Isso estaria afastando da finalidade, estaria violando o princípio da finalidade. Então, a própria lei diz que quando a entidade pública precisa terceirizar atividades para o setor privado, isso precisa ser feito de uma forma muito transparente e com controle. Então, a venda livremente feita, no caso de uma privatização ou de alguma outra forma, em tese, não é permitida. Você diria, então, que uma venda do SERP e da Dataprev deveria ser avaliada, no primeiro momento, pela autoridade nacional que ainda vai ser criada? O limite de uma venda, no caso, pelo SERP, que é uma matéria subjúdice, super recente, é um limite, talvez, do conceito de venda de dados, que você simplesmente passa os dados, transfere, uma cópia dos dados é passada adiante, versus o conceito de serviço que utiliza os dados, que, às vezes, é uma fronteira muito tênue. Então, a gente precisa ver se esses dados estão sendo transferidos ou se está sendo feito um data analytics, um relatório de análise de dados com base... Pode ser até que essa análise não seja permitida. Se eu tenho, por exemplo, um dado biométrico, que vem do meu cadastramento no Denatran, e algum órgão do governo usa essa biometria para autenticar alguma transação que eu fiz no comércio, absolutamente privada, aquele dado biométrico, eu acreditei que ia servir apenas para fins de trânsito. Eu não sei se eu gostaria muito que isso fosse disseminado para autenticação em qualquer área de comércio. Eu tenho a impressão que isso não está muito de acordo com a lei. A autoridade nacional está atrasada? Está bastante atrasada e se discute que, tudo bem, é uma questão de aproximação, a primeira experiência do Brasil com esse tipo de lei, mas, até por essa razão, se essa autoridade fosse criada logo, você teria regulamentações durante o prazo de preparação para adequação à lei. Então, as empresas poderiam se preparar para a lei até agosto de uma forma muito mais organizada e com muito mais certeza. Então, está atrasada. E se essa autoridade tivesse o tipo de autonomia que ela deveria ter, esse tipo de regulamentação seria, provavelmente, muito mais prestigiada, teria muito mais força. Então, a gente está atrasado no tempo e eu acho que a gente está atrasado também no grau de autonomia.